Hora de Vitória Cândido aqui no programa e a Vicky, olha gente, hoje ela veio preparada. Primeiro, com esse vestido incrível, né Vicky? Tá lindo, né Carmen? Não, a Vitória tá uma princesa com esse vestido, o que é esse vestido? Sou suspeita, mas eu amei demais. Maravilhoso, super feminino, né? Bem delicado, mas ao mesmo tempo é um vestido versátil, eu tô com salto, poderia usar com tênis também. Poderia usar até com condurno, que fica lindo. Com certeza, ele fica lindo. E esse tule de estrelas pra mim tá maravilhoso. Não, tá maravilhoso. A coleção da Vicky, de primavera-verão, foi tão acertada que vocês não têm noção. Todas as peças são lindas e a gente fica desejando todas. Eu acho que a gente pode começar por isso aqui, que eu não tenho nem palavras pra definir esse macacão. Fica lindo esse babado. Não, e eles são tão lindos que a gente não sabe nem qual dos três escolheria, né? Qual será o mais lindo? Não sei o que dizer, Vicky. Tinha que ficar com um de cada, não é? E vai sair umas cores dele também. Não, esses são essas três cores. Essas três cores, não é? Esse blazer aqui é um blazer em linha, né Vicky? Já um blazer de verão, porque ele é fresquinho, super estiloso, nesse tamanho mais oversized, que a gente vai usar muito, não é? Mais alongado. O que temos aqui mais, Vicky? Temos esses conjuntos maravilhosos. Peraí que eu vou tirar aqui a saia pra vocês verem. Esse conjunto fica maravilhoso, né Vicky? A impressão que a gente tem é que é um vestido, não é? Quando veste. Quando usa junto, ele parece um vestido. Segura pra mim, Vicky? E ele traz tudo aquilo, ó, que a gente quer agora na primavera e verão. O lastex, que quem é do meu tempo sabe como a gente usou. É muito confortável. A manga bufante, o babadinho, enfim, ele é maravilhoso. E essas duas peças, elas são vendidas separadas, né Vicky? São vendidas separadas. E tu, mas tu comprando o conjunto, tu aproveita muito qualquer uma delas. Porque essa aqui com uma calça de alfaiataria fica incrível. Com uma calça jeans também. E essa saia nem se fala, né? A saia, com certeza, tudo. A saia tu pode botar até ela com uma t-shirt, um tênis, que ela fica linda. Eu pensei bem isso. Fica linda. Tá, e esse aqui vieram nessas cores. São essas quatro cores. A rosé. Uma mais linda que a outra. A violeta. Esse verde águia. O verde, que esse verde, eu vou te dizer, cada vez que eu boto a jaqueta e a calça que eu tenho nesse verde, todo mundo ama. Esse tom tá sempre presente nos corações. E ele é uma cor que fica bonita tanto em loiras quanto em morenas, não é Vicky? Exatamente. Aqui temos o blazer igual a este meu, só que no verde. E uma cor berrante cai bem, não é? Com certeza. Quando a gente quer dar uma levantada no visual. Hoje eu não sabia o que eu ia colocar. Coloquei uma calça jeans, uma t-shirt e ó, o meu protagonista. Qualquer coisa que tu joga com ele fica super legal, né? Deixa eu dar um toque. E o que que temos aqui, Vicky? Esses conjuntos que estão lindos. Vou escolher esse verde que eu amo. Eu amo esse aqui. A gente tem a blusa. E a calça também são vestidas separadamente. Mas junto. Olha aqui, junto, Vicky. Fica lindo demais, né? Lindo demais. E é um conjunto que qualquer idade veste, né, Carmen? Com certeza. Eu gosto porque ele é tapado, ele é fechadinho nas mangas e ao mesmo tempo a calça já é mais soltinha. É, e o justinho de cima, ele equilibra com a calça mais soltinha. A calça atrás, ela tem elástico. E eu adorei, foi essa bainha da calça. Eu achei ela um charme com essa preguinha aqui. Achei linda. Fica lindo. O conjunto fica lindo também. E ele tem, ó, nessas cores, ó, gente. São todas cores muito, muito usáveis e lindas. A gente nem sabe dizer qual mais linda, né, Vicky? É, tem a verde água. Vicky me diz uma coisa. A loja tá aberta normal, funcionando normal, né? Normalmente. A gente atende das 10h ao meio-dia e das 13h às 18h de segunda à sexta. E quem não quiser ir até a loja, pode comprar através do e-commerce. Pode, sim. A gente continua o atendimento lá pelo site. E o frete grátis é acima de 150 pra todo o Brasil. É, eu acho que agora, quem entrou no e-commerce não sai mais. Não sai, é muito prático. E também a gente faz todo o atendimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos chamar no WhatsApp ou lá no Instagram. Que a gente responde. Atendimento maravilhoso. E assim, ó, gente, entrem no Insta da Vitória Cândido, que lá vocês veem todas as novidades, todos os dias. E o melhor, além disso, a gente tem muita informação de moda. Vicky, obrigada por hoje. Eu te espero aqui.